eu sei que você trabalha aqui no 30 trabalho é fora de ser supervisão que você sabe mais fazer agora canta faz o lei apanhe mili apanhe mili apanhe mili apanhe mili apanhe mili apanhe mili olha na câmara como é que chama o adeuson quem é adeuson o adeuson faz o que é que no trino trabalho aqui na fiscalização qual é o teu trabalho na fiscalização é na porta qual a área controlas uma porta não controla os carros que entram que sai vale a pena trabalhar vale a pena é no 30 onde tudo acontece boa tarde mãe do neném conhece aquele moço conhece o nome dela o nome dele é o adeuson não tens máscara mãe a máscara esqueci a tv zimbo tá sempre a dar máscara tá aqui desculpa com a mão esquerda meta máscara essa é a mamãe que vende tomate mamãe quem mamãe na tv zimbo rico com luzuleika vem me comprar tomate a tv zimbo da tua banda ea a tv zimbo é a única televisão que ajuda os municípios com a máscara tá aqui a máscara metes a máscara desculpa boa tarde meta máscara joão fazer serviço de carro da mão há quanto tempo 2016 de 2016 está nesse serviço e dá para pagar as aulas da família dá para pagar renda para cima e mais um bocadinho e curtir um restaurante e para igreja meter o dízimo sim não olha o meu homem aqui é mudo mas eu vou falar por ela o meu homem é um modo joão 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 baças quem tiver basa basa com o carro da mão não para baça joão baça joão baça joão baça joão baça joão sai sai como é que é qual é o conselho que tens a dar ao igor e azuleika sou fã deles e gosto do trabalho dele que continua assim falamos com aqui com a minha mamã nós vamos fechar isso hoje de uma maneira diferente com trolem só lá em casa a próxima semana passinho e toloba shampoo o o TY ANDRGen quien aqui corta 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 corta